Olá! Estes momentos são cada vez mais raros, mas os lances de cordialidade dentro do esporte ainda existem e são considerados a essência da conduta esportiva que diz. Vencer não é mais importante do que competir de forma honesta e limpa. E se você realmente curte atitudes do chamado fair play, vai achar essa lista top! Só que antes de seguir para mais este vídeo, faça aí o seu ato de fair play, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações para ver de perto cada vez que entramos em campo com um novo vídeo e curta também esse vídeo aqui! Valeu! Medalha de ouro pra você! O fair play teria sido difundido pelo barão Pierre de Coubertin, idealizador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. O valor defendido por Coubertin representa a honra e a lealdade, o respeito pelos outros e por si próprio. Só que os momentos de condutas honestas no esporte são tão difíceis de serem observados que sempre que dão o ar da graça, todo mundo fica a boca e aberto. E mais, o mundo vai, muitas vezes, contra a opinião do próprio time e de muitos dos seus torcedores. Começamos nossa lista justamente com o caso clássico, onde o fair play gerou a ira das arquibancadas. O zagueiro Rodrigo Caio, então jogador do São Paulo, protestou um cartão amarelo oferecido a Jô, atacante do rival Corinthians, na semifinal do Campeonato Paulista. Após uma confusão numa disputa de bola, o zagueiro São Paulino pisou no pé do próprio goleiro. O árbitro, acreditando que o pisão havia sido do atacante corintiano, deu a falta e o cartão amarelo que ainda deixaria Jô de fora do jogo da volta entre as equipes. No entanto, Rodrigo Caio avisou ao árbitro que ele é que havia pisado no pé do companheiro, fazendo com que o árbitro cancelasse a falta e o cartão ao atacante. No jogo de volta, Jô, que não estaria em campo se não fosse pela atitude de Rodrigo Caio, marcou os gols que eliminaram o São Paulo do campeonato, causando uma avalanche de críticas da própria torcida tricolor. Mas gerou o reconhecimento do técnico Tite, que então estava na seleção brasileira. Se você é São Paulino ou corintiano, já comenta aí o que achou do lance na época. Ainda com o esporte bretão, vamos para as divisões menores do futebol inglês. Veja o que rolou na abertura da temporada 2015-2016. O jogo estava bem disputado, mas o placar ainda estava zerado, até que aos 47 minutos do segundo tempo, numa jogada típica de fair play, o camisa 10 do Doncaster Hovers, Harry Foster, da terceira divisão inglesa, acabou encobrindo o goleiro na tentativa de devolver a bola de muito longe. Logo em seguida, pediu desculpas e garantiu que seu time deixaria o Bury marcar também sem resistência. Dito e feito. Dada a saída, Leon Clark partiu do círculo central, passou pelos atletas e completou para a rede. Alguns pareceram tentar reagir, mas nada que impedisse o empate por um a um. Inusitado, por isso marcante, né? No tênis. Existem alguns torneios muito tradicionais no circuito, e um deles é o ATP de Roma, na Itália. E em 2005, um dos jogos das oitavas era entre Andy Roddick e Fernando Verdasco. E o Roddick certamente vai lembrar por muito tempo dessa derrota surreal contra o Verdasco. O americano conseguiu a façanha de perder uma partida que havia vencido por alguns segundos. Pois é, para entender o cenário improvável deste encontro, Devemos primeiro lembrar que este torneio é melhor de 3 sets, ou seja, quem vence 2 sets vence o jogo. O ente já havia vencido o primeiro set e no segundo o placar apontava 5x3 a seu favor. Ele tinha o match point e estava a um pontinho de fechar o jogo e teve a chance. Mas a sua honestidade falou mais alto. Depois deste lance, o juiz havia dado o ponto vencedor para Roddick. Só que o americano foi conferir se a bola do adversário foi mesmo para fora e chegou à conclusão que havia sido dentro. Ponto para Verdasco que salvou o set e venceu o set seguinte e, consequentemente, venceu o jogo de virada, o cabeça de chave número 1 do torneio, ou seja, o principal atleta do torneio perdeu um jogo ganho, mas se consagrou em um dos momentos mais incríveis de boas atitudes esportivas de todos os tempos. Correndo com as histórias, chegamos ao atletismo. Jogos Olímpicos Rio 2016. A prova era os 5 mil metros e a americana Abe D'Agostino não conhecia uma das suas adversárias, a neozelandesa Nick Hamblin, mas protagonizaram juntas algumas das imagens de superação, espírito olímpico de maior relevância nesta edição dos jogos. Depois que Nick caiu entre as adversárias, Abe, que vinha na sequência, também desabou e as duas ficaram no chão por algum tempo. E Nick, que havia batido a cabeça, teve o amparo de Abe. Nick se levantou com dificuldades e continuou, mesmo com muitas dores no joelho. Abe também seguiu sendo incentivada de perto pela adversária. A cena, de pronto, emocionou quem estava nas arquibancadas do engenhão. O estádio Olímpico. Superação, resiliência, amor ao esporte. A neozelandesa terminou a prova em 29º lugar e a americana chegou na 30ª posição. Mas a colocação, o tempo, pouco importou para estas duas corredoras que viraram símbolo no esporte. E vale dizer que, pela atitude de incentivo, o COI, Comitê Olímpico Internacional, decidiu prestigiar a neozelandesa com a medalha Pierre de Coubertin. Nomeada em homenagem ao criador dos Jogos Olímpicos Modernos, a medalha é uma honraria esportiva humanitária concedida a atletas e pessoas envolvidas com o esporte que demonstrem alto grau de esportividade e espírito olímpico. Esta medalha foi entregue a apenas 17 pessoas ao longo da história olímpica. E para fechar a nossa lista de fair plays de hoje, vamos a uma história que vem da Espanha. Em 2012, durante uma competição de cross-country na cidade de Navarra, Ivan Fernandes Anaya deu a vitória ao então campeão olímpico, o queniano Abel Mutai. Abel se mantinha na liderança com certa folga, mas nos últimos metros diminuiu o ritmo e começou a cumprimentar o público. Olhou para o relógio, já com o ritmo de quem? Quem pensou que havia passado pela linha de chegada, mas não. Porém, o espanhol entendeu essa situação e ficou apenas atrás do queniano, conduzindo seu oponente até a linha de chegada definitiva. Ou seja, poderia ter ultrapassado o adversário, o atleta africano, mas, em vez de ser espertão, também entrou para a história como um grande exemplo de boa conduta no esporte e na vida. Caramba, meu! Quantos exemplos de espírito esportivo! Qual destas histórias te chamou mais atenção? Comente à vontade e também dê a sua opinião de outros temas e curiosidades que você gostaria de ver por aqui. E vale a sua inscrição no canal, vale o seu acionamento do sininho para ter acesso em primeira mão das novas postagens e também a sua curtida nesse vídeo. É muito importante! Valeu! Até mais!